É uma honra para mim falar para a ONU em português, que sempre acompanhou o trabalho da Polícia das Nações Unidas. A polícia, em qualquer parte do mundo, é sempre uma das faces mais visíveis do Estado. E, nas Nações Unidas, com o mandato que normalmente é dado pelo Conselho de Segurança, o, digamos assim, o aprontamento e o envio de polícias dos diferentes países sobre a bandeira das Nações Unidas para as missões, é sinal que seja do ponto de vista político, económico, religioso, étnico, do ponto de vista da exploração dos recursos naturais, houve um conflito que se radicaliza pelo tempo e que o contrato social entre a população e, digamos assim, aquilo que poderemos chamar do Estado que por vezes é inexistente, quebrou. E a Polícia das Nações Unidas, juntamente, claro, com a componente militar sobre o mandato e a primazia da parte política, dá a sua contribuição a que a população possa viver em paz. Nos últimos anos, não será nos últimos anos, mas nos últimos anos, também fruto de uma maior comunicação, têm existido alguns conflitos que se têm agravado, mas muitos também que, fruto da presença das Nações Unidas, têm melhorado. Of course, claro que um dos que é mais conhecido há vários anos, a Polícia das Nações Unidas, esteve em Timor-Leste. Timor-Leste é hoje em dia um país estável, pacífico, desde a saída das Nações Unidas, enquanto Missão de Manutenção de Paz, já elegeu dois presidentes, já teve vários governos democraticamente eleitos. Timor-Leste é hoje um país contribuinte de polícias para a Polícia das Nações Unidas. Também temos o caso da Unamid, no Darfur, missão que também encerrou. Hoje em dia temos a Unitamos. Portanto, eu penso que a Polícia das Nações Unidas dá um apoio essencial à prevenção dos conflitos e à resolução também dos conflitos. Poderíamos ter uma intervenção mais operacional em termos de ordem pública, em termos de manutenção da ordem pública, seja diretamente no apoio às comunidades, seja no apoio às Forças de Segurança Nacionais, ou em termos de capacitação das Forças de Segurança Nacionais. Quando estamos a falar das missões de manutenção de paz, a parte operacional, ao princípio, está sempre mais presente. No apoio aos deslocados internos, aos refugiados, às vítimas de crimes, aos grupos minoritários, por vezes étnicos, aos grupos minoritários religiosos e nós, digamos assim, trazemos essa esperança de uma maior segurança ao nível da proteção de civis, que é as populações que têm a necessidade do nosso apoio. Ao mesmo tempo que, desde o início, numa perspectiva de transição, ajudamos, seja naquilo que se chama a capacitação das Forças de Segurança Nacionais, seja ao nível do policiamento de proximidade, comunitário, seja ao nível da investigação criminal, seja ao nível do apoio na violência de género, que infelizmente, como sabemos, quando os conflitos se radicalizam, são os mais fracos, que são as vítimas, os mais idosos, as mulheres, as crianças, os deslocados internos e a polícia, particularmente a Polícia das Nações Unidas, traz essa esperança. Como é natural, nós contamos sobre o apoio dos países contribuintes de polícia, neste momento, mais de 90. Contamos, como é natural, com cerca de 10 mil polícias. Em termos de representação de género, eu gostava de realçar que temos, neste momento, mais de 50% das chefes das nossas missões de polícia são mulheres, mulheres sénior e também ao nível da participação. A reunião que tivemos em Nova Iorque nestes dias, o United Nations Chiefs of Police Summit, portanto a reunião de todos os chefes de polícia, contou-me com mais de 120 que vieram dos países, para além dos que tiveram aqui os representantes que já estão em Nova Iorque e discutimos exatamente isso, o papel da polícia, como é que a polícia dos diferentes países pode ainda ajudar mais a Polícia das Nações Unidas, como é que a Polícia das Nações Unidas pode aumentar ainda mais a sua performance e como é que a polícia pode ser, sendo rigorosamente a política, um dos instrumentos políticos da organização para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, os chamados Sustainable Development Goals e a Agenda 2030, onde a polícia tem um papel essencial, porque nós polícias, diariamente, seja nos nossos países de origem, seja na Polícia das Nações Unidas, nas diferentes missões onde estamos deslocados, estamos em contacto diário com as populações. Contribuímos para uma melhor educação ao nível do climate change, portanto ao nível das mudanças climáticas e o respeito que isso, digamos assim, deve ter do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista preventivo e repressivo. Contribuímos também para que as populações, a aceitação da diversidade, o combate ao discurso do ódio e os polícias, da sua atitude, do seu entrosamento na sociedade, da sua motivação e dedicação às causas sociais, assim poderemos ter um maior desenvolvimento económico, social e político. E a polícia trabalha, falando em termos dos pilares das Nações Unidas, claro, na parte da paz e segurança, peace and security, mas também trabalha na parte humanitária e na parte do desenvolvimento. Temos um papel essencial nas três áreas. Durante, como é natural, a minha permanência em Nova Iorque, enquanto Conselheiro da Polícia das Nações Unidas, junto do Departamento de Operações de Paz e, claro, junto do nosso Secretário-Geral, o objetivo é como é que podemos servir, ou a pergunta, como é que podemos servir melhor as populações onde nós estamos. E depois construímos daí para onde nos encontramos e em qualquer decisão temos sempre esse objetivo. Como é natural, agradecer ao nosso grande Secretário-Geral, agradecer, como é natural, à liderança do Departamento de Operações de Paz, do gabinete do Orolsi e a todos os países contribuintes de polícia e a todos os polícias e pessoal policial, porque na polícia também temos civis, que contribuíram para que a Polícia das Nações Unidas pudesse, cada dia, ter um trabalho mais credível. E o trabalho mais credível da Polícia das Nações Unidas é a segurança das populações, ou melhor, oferecer um futuro melhor às crianças de hoje em dia, do ponto de vista da segurança. Obrigado. 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 Obrigado.